Vieira Flá junto com a nação apaixonado pelo Mengão. E tô chegando com um pacotão de notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, dispara o seu dedo no like e compartilhe com todos os seus amigos e com toda a nação. Boa notícia do nosso Mengão. Time titular treina bem e estará todo mundo à disposição do Renato Gaúcho para a final da Libertadores. Então a torcida aí já pode comemorar. Que a torcida todos nós sabemos que é o 12º jogador. Então a torcida apoiando, o Mengão sempre é mais forte. E falando em torcida, a torcida lá no Uruguai do Flamengo tem invadido lá, tem dominado tudo. E a proporção lá do Flamengo para o Palmeiras é 90 por 1. Isso significa que a cada 90 torcedor do Flamengo tem um do Palmeiras. Eu vou te falar uma coisa, ser Flamengo é muito bom. E vamos para a próxima informação. Versão do Renato Gaúcho após polêmica com seu auxiliar. Ele alegou que ele só tinha uma substituição e naquele momento ali ele não estava querendo queimar sua última substituição. E aí ele ficou um pouco chateado e ficou um pouco aborrecido, um pouco triste. Mas, sei lá, essa desculpa aí não encaixou muito bem não. Mas vamos esquecer isso, vamos pensar na final da Libertadores. É um momento de apoiar o nosso Mengão. Eu tenho certeza também que se o Flamengo ganhar, todo mundo vai esquecer. Vai ser só comemoração. Ronaldo Fenômeno fala também da final da Libertadores. E também faz um comentário do Gabigol se ele está em primeiro lugar aí entre os top 11 aí do Flamengo. Se ele teria condição de ser o número 1 do ataque do Flamengo ali. Vamos ver o que ele falou. Ele fala que o Flamengo tem muito mais qualidade e que está otimista no resultado. E acredita ele que será 3x0 para o Flamengo. Falou também que o Gabigol ainda não seria o top 11 do nosso Mengão. E também falou que ele é novo. Hoje ele não estaria no top 11. Mas ele falou que ele é novo, tem 25 anos de idade e pode atingir essa meta. Eu particularmente sou fã do Ronaldo Fenômeno. Porque naquela época lá dele ele era demais. Ele pra mim naquela época ele era o melhor. Então quando o Ronaldo Fenômeno abre a boca para falar alguma coisa. Nós temos que parar com atenção e ouvir porque ele tem crédito. E também deixando claro que o Gabigol também é um monstro no bom sentido. E tem tudo para chegar lá e honrar mais e mais a camisa do Mengão. E bater toda essa meta, todo esse recorde que ele vem batendo aí. Mas faz um comentário que não caiu bem para a torcida do Mengão. Vamos abrir aspa aqui para o que o Braz falou. Se perder não vai ser o maior de todos os desastres. E que o Flamengo tem saldos muito positivos nos últimos 3 anos. É, na verdade o Flamengo tem saldos positivos sim. Nos últimos 3 anos, Braz. Poxa, mas eu acho que não era o comentário ideal para você fazer. Porque o momento é de incentivar. É de falar, meu irmão, é faca na caveira. É falar que tem que ganhar. Porque o time do Flamengo recebe energia. Estrutura de alto nível. E o momento é esse, meu irmão. De incentivar e jamais falar esse tipo de coisa. Porque soa mal. Pablo Mari de volta ao nosso Mengão. Lá no caso do Arsenal, ele não estaria nem sequer sendo relacionado para os jogos do Arsenal. E que isso estaria deixando ele muito chateado. E que o Flamengo iria tentar um empréstimo do Pablo Mari. É verdade. Se conseguir a contratação do Pablo Mari, você sabe que é um jogador que de alto nível não precisa fazer teste. Todos nós conhecemos. E quando ele vestiu um manto sagrado, ele deu conta do recado. Deixe aí os seus comentários se você gostaria de ter o Pablo Mari de volta no nosso Mengão. Quero mandar agora um abraço aí para a galera que me acompanha no meu canal. Um deles é Bruno, da BM Refrigeração. Pastor Clécio, da Igreja Efraim. Tonho, da Vila Rosário. O Wellington Filho, de Duque de Caxias. Quero mandar um forte abraço para essa galera aí e agradecer por estar sempre nos acompanhando no nosso canal. E esse foi mais um pacotão de notícias do Vieira Flá sobre o nosso Mengão.